Uma máquina de perfurar poço caiu em cima de um trabalhador durante uma construção aqui via internet. O tenente Leomar Dias está comigo e vai trazer mais informação. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Lóris. Conta pra gente, como é que foi esse acidente aí, senador Canedo? Então, se trata de um acidente bem diferente, né? A gente foi acionado para atender essa situação. Essa máquina veio a tombar sobre esse operador da máquina e deixando ele com os membros inferiores presos nessa máquina. Onde nós deslocamos com duas viaturas e a nossa viatura de salvamento realizou lá a liberação com os expansores dessa vírus que teve fraturas nos membros inferiores. E suspeita de outros tipos de lesões. Agora, essa máquina é tipo um caminhão que tem aquele gancho que fura, perfura o solo, né? Exatamente. Olha aí, gente. Então, quando ele foi socorrido por vocês, apresentava várias fraturas? Ele apresentava fraturas nos membros inferiores, né? Onde ficou preso lá debaixo dessa máquina e também a suspeita de lesões internas, né? Estava com muitas dores na região toráxica, na região abdominal e mais uma vítima que estava consciente. É uma máquina muito pesada, então, assim, a suspeita é que ele teve outras lesões aí que a gente não verificou. Lesões internas. Agora, essa máquina é utilizada, é perfuração de posto artesiano, né? É, utilizada perfuração de posto artesiano também para fazer, às vezes, fundação de residência, né? Às vezes, quer fazer aqueles buracos. A gente não teve avaliação se estava trabalhando com perfuração de posto artesiano ou se era a fundação da residência. Se trata de um condomínio fechado, é uma área que tem um declive bem acentuado, né? Então, assim, a nossa atuação foi exclusivamente em atender e retirar essa vítima que estava nessa situação aí debaixo dessa máquina. Muito obrigado pela informação, Tenente Leomar, trazendo aqui essas informações que fico alerta para você que vai trabalhar ou contratar uma mão de obra dessa. Obrigado, Tenente. Boa tarde. Eu que agradeço, Lore. Estamos à disposição. Muito obrigado aí, viu? É essa obra num condomínio fechado. Senador Canedo tem vários condomínios ali às margens da GO 403 ali naquela região. Muitos condomínios sendo construídos e esse acidente teria acontecido naquela região.